E coloca essa pimenta. Ai, que pipoca mais ardida. O que é isso? Isso é pimenta. Como é que eu misturo pimenta com minha pipoca? E cadê minha pipoca? Ah, isso tá me cheirando a ser coisa do Luquinhas. Mas se for coisa dele, eu vou descobrir. Não tô ficando doido? Onde é que eu ia colocar pimenta na minha pipoca? Isso tem muito errado. Ele deve estar por aqui. Eu vou jogar essa bolinha pro cachorro. Ah, ele ali, ó. Eu vou jogar, eu vou jogar. Tá só jogando a bolinha pro cachorro. Agora, pause. Pause. Dois, caramba. Vou dar play. Play? Play. É aquele controle. Ele é mágico. Eu tenho poder nas minhas mãos. Eu preciso dar um jeito de pegar ele. Eu faço. Eu preciso dar um jeito de pegar ele. Tudo lá. A CIDADE NO BRASIL